Gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. Já vamos logo falar sobre esse acidente, esse acidente de ônibus. O ônibus do cantor Kevin Johnny, ele capotou na BR-242. O Kevin Johnny tava no ônibus, a Esther Matos estava também, 20 outras pessoas também da equipe de produção, equipe técnica, os músicos também estavam no ônibus. Eu vou contar pra você tudo o que aconteceu, mas antes eu quero perguntar, você já tá inscrito no canal? Não tá inscrito? Então clica aqui embaixo pra se inscrever e senta o dedo no joinha, porque o seu joinha é muito importante aqui no canal. Olha aí, você tá vendo as primeiras imagens desse ônibus do Kevin Johnny, o ônibus do cantor Kevin Johnny, que capotou na BR-242, próximo à cidade de Cristópolis. Isso aconteceu há minutos atrás, viu? Essa cidade fica no extremo oeste da Bahia e segundo o jornal Correio, o cantor Kevin Johnny e a influenciadora Esther Matos sofreram um acidente de ônibus agora minutos atrás. O veículo em que o casal estava, junto com a equipe do músico, capotou no quilômetro 700 da BR-242, próximo à cidade de Cristópolis, no extremo oeste da Bahia. Procurada, a assessoria de imprensa do Kevin Johnny confirmou que o Kevin e a Esther, além de outras 20 pessoas da equipe, estavam no ônibus no momento do acidente e garantiu que todos passam bem e que não tiveram nenhum ferimento grave. Ambos foram encaminhados pro hospital pra realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem hoje até segunda-feira. Esse foi o comunicado emitido pela assessoria de imprensa do cantor. Segundo a agenda do Kevin Johnny, que tá disponível no site, ele se apresentaria hoje à noite em Luiz Eduardo Magalhães. Mas olha só, pessoal, depois do acidente, o casal e a equipe foram levados até a cidade de Barreiras, onde eles estão aguardando pela chegada dos empresários. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada pra atender essa ocorrência e enviou uma equipe pro local onde confirmaram cinco feridos. Até o momento, não existe informações sobre a causa do acidente. Então, olha, a gente vai aguardando as informações chegarem. Graças a Deus, as informações da assessoria, que todos estão bem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cinco pessoas foram feridas. Esperamos, evidentemente, que elas tenham esses ferimentos, mas não tenham gravidade. Que seja só um protocolo, né, a levada pro hospital. E a gente fica aqui aguardando todas as informações. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se a partir de agora. Se você ainda não colocou o seu joinha, coloque a partir de agora. E também toque o sininho, porque toda vez que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aqui em primeira mão. Obrigado por estar comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!